Galera, antes do vídeo eu quero pedir pra vocês aí não esquecer de deixar seu like aí embaixo, beleza? Esse daqui é um vídeo de textura e o like ajuda muito aqui o canal, ok? Porque é isso que vai fazer o YouTube recomendar mais esses vídeos e divulgar pra mais pessoas e o canal vai crescer cada vez mais, beleza? Então deixa seu like aí embaixo, comenta aí se você quiser mais vídeos de textura, ok? E se vocês estiverem curtindo esse novo estilo de edição com música nas partidas e tal, com um pouquinho mais de corte, deixa seu like e também me avisa aí nos comentários, beleza? Eu só consigo ter mais ou menos uma noção se vocês gostam de alguma coisa ou não quando vocês comentam, então comenta bastante aqui embaixo, eu vou ver todos os comentários e vou tentar dar coração em alguns, beleza? Então agora bora pro vídeo, mas calma aí, você deixou o like? Deixou? 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 Então, então, tudo bem. Então agora bora continuar o vídeo, agora vamos lá. Galera, OverMC é minha loja de Minecraft original, é rede de edição, então acessa aí o primeiro link da descrição, tem três contas de Minecraft por apenas R$5, tá muito barato. Tem capa do Optifine, tem alt com VIP no Hypixel, tem semifo acesso, tem foo acesso, tem capa do Optifine. Acesse aí o link da descrição, lembrando que a rede de edição tá numa promoção de R$30, que em breve vai sair, então corre aí pra comprar, melhora a sua conexão, dá uma melhorada na sua internet, seu ping vai dar uma boa melhorada e você vai conseguir jogar muito melhor, beleza? Então acessa aí o primeiro link da descrição, agora bora pro vídeo e vamos lá. Fala galera, beleza? Aqui eu sou o Fake, bom, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um vídeo de textura, então se você curte a série de textura já deixa seu like aí embaixo, beleza? Essa textura aqui eu vou tá liberando pra vocês com mil likes, foi uma textura que o inscrito mandou pra mim lá no meu e-mail de textura, se não caso querem me mandar um e-mail vai tá aí na descrição, beleza? Eu vou deixar essa meta aí de mil likes, só porque eu tô pensando em fazer um... mais vídeos de textura e eu tô tentando... Eu vou tentar fazer um especial de uma semana aí, trazendo textura pra vocês todos os dias, então se eu pegar os mil likes eu vou saber que vocês realmente gostam de textura, beleza? Então deixa seu like aí, não esquece dos anúncios da Over e agora bora pras partidas e vamos lá. Beleza galera, então bora ir pra primeira partida, vamos ver se a gente consegue ganhar, né? E beleza, vamos pegar aqui os itens que a gente conseguiu, vamos vir aqui pro meio. Beleza, tem uns mano aqui já, véi, só que o cara tá correndo. Beleza, 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 vamos, vamos, vamos. Nossa, o cara já levou uma nas costas e esse aqui também vai levar uma nas costas. Já tomou. Beleza, matei. Meu, fiquei com meio coração, véi. Como que esse cara tava tão forte? Ferrou, ferrou. Agora corre. Agora corre. Ah não, o maluco parou ali pra ver se tinha algum item aí no baú. Boa sorte que ele é bestão. Ah, eu também parei pra ver. E tem no baú, eu também sou bestão. Corre, corre, corre. Só corre, mano. Só corre que corre é a melhor alternativa. Beleza. Eu consigo tomar a poção e virar nesse maluco se eu quiser. Mas eu acho que não precisa. Eu acho que não precisa, tem uma bota P4 aqui, eu confio na minha bota P4. É, o cara é meio nubinho. Beleza. Nossa, chegou outro, mano. Nossa, chegou outro, mano. Esse cara tá forte. Esse cara tá forte. Nossa senhora, ferrou. Ah, o cara correu, velho. WTF? O cara correu, mano. Eu quero ver a hora que esse maluco vim pra cima, velho. Tem que tomar a poção e tentar virar nele. Meu, olha esse... Eu acho que tinha uma poção de speed aqui. Boa, consegui uma poçãozinha de speed. Agora é tomar a de força e ir pra cima. Nossa, só vai. Só vai. Ah, não, o cara usa o Enderpeel, velho. Nem ferrando. Nem ferrando. O cara usa o Enderpeel, mano. Minha poção vai acabar. Ah, não. Ai, velho. Que isso? Voei no bloquinho do cara. Vem, 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 maluco. Vem, maluco. Vem, maluco. Vem, maluco. Meu, o cara tá muito mais forte que o de armadura, velho. Né? Não tinha como, né? Beleza, galera. Então bora aí pra segunda partida. Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar, né? E vamos que vamos, então. Troquei aí alguns kits. É, não deu pra ganhar a última partida aí, né? Começamos já perdendo. Mas tá tudo bem. Caraca, só veio o bloco. Aí é vantagem, hein? Aí é vantagem demais. Só vim bloco. Beleza. Bora vir pra cá. Já joga esse Speed aqui. Que não contou. Como vocês puderam ver, eu joguei Speed, mas ela decidiu não vir. Ah, voltou pro meu hotbar. Beleza, boa. Agora funcionou. Nossa senhora! Que isso! Alguém me segura. Alguém me segura. Meu Deus! O que aconteceu aqui, velho? Nossa, velho. Alguém anotou a placa do caminhão de entrega? Que, pelo amor de Deus. Que isso! Quanto item bom, mano. Só vamos aqui, então. Vamos colar aqui. Tem! Já chega amassando. Já chega amassando, maluco. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Aqui tem Player. E Player que eu quero. Falou. Já vai um. Esse aqui já é bestão, ó. Esse aqui já é bestão. Nossa, vem comigo, maluco. Vem comigo, maluco. Vem comigo, maluco! Ah, mentira que esses caras estão por aqui dentro, velho. Ah, eu tenho uma picareta, maluco. Pro teu azar. Pro teu azar eu tenho uma picareta, meu amigo. E aí? E aí, brother? Tem um outro humano ali. Ih, ele tá meio... Meio arriscado ali e tal. Vou pular em você. Pulei. Passei por cima. Dei o Dibri. Só combate. Já era. Nossa, GG. Bora pra próxima aí, então, galera. Beleza, galera. Então, bora aí pra próxima partida. A gente já perdeu uma, mas a gente já ganhou outra. Então, tá tudo bem aí. E o cara tá falando VIPs lixo no chat, mano. Como assim, velho? VIP é o que deixa o servidor online, tá ligado? Tipo, se não for o VIP... Se ninguém comprar VIP no servidor, o servidor não fica online, mano. E os caras chamam VIP de lixo, velho. Caraca, mano. Esses caras são meio malucos. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Deixa eu pegar aqui esse meio. Nossa. Nossa, meu irmão. Eu pego. Eu pego, filho. Você acha que não? E ainda te mato. E ainda te mato. E ainda te mato, filho. Já corre. Já corre mesmo. Não. Não, 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 não. Nossa senhora, eu tô vivo. Meu Deus, eu sou um rei. Eu sou rei da Enderpeel. Se falar que não... Trollou. Vou pular aqui, ó. Nossa. Tô de volta. O cara é muito intenso o style, né, mano? Ah, cara. Você vai ficar subindo. Sai fora. Já cai direto. Já cai, já cai, já. Nem passa aqui. Só vai. Beleza. Ali tem uns caras tretando e tal. Vou jogar ali o Enderpeel. Mentira que eu fiz isso. Mentira que eu fiz isso. Eu matei eu e eu matei o cara. Mano, eu sou muito imbecil. O que eu tô fazendo? Beleza, galera. Aqui vai ser a última partida, então. Porque esse vídeo aqui, velho. Eu não sei o que tá acontecendo. Vocês estão vendo aí. Eu tô perdendo de maneiras muito estranhas. E que não eram pra tá acontecendo. Eu joguei Enderpeel no cara. Eu caí. E eu não consegui voltar, mano. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Ainda vai sair o vídeo aí de eu jogar. Jogando sem kit nem habilidade. E esse vídeo vai ser irado, velho. Porque aqui todo mundo fala que você tem que ser obrigado a comprar as paradas. Vocês vão ver que não, velho. Kit ajuda, mas não é tudo. Tem que saber usar a estratégia de um player bom, tá ligado? E em breve vai sair um vídeo aí mostrando eu jogando sem kit, sem habilidade aqui no Red Sky. Vai ser um vídeo muito da hora. E como eu acho que eu já disse, eu tô bem ansioso pra testar o servidor do login também, mano. Tô só esperando lançar. E eu já vou gravar lá na hora, velho. Testando o servidor. Eu quero muito ver como é que vai ficar, velho. Porque ele hypou mó... Ele me hypou, tipo, pra caramba lá no Twitter e tal, tá ligado? Falando que o servidor vai ficar mó bom e tal. Nossa, alô, amigo. Alô, amigo. Deixa eu tomar aqui um bagulho. Opa. Infelizmente ganha quem tem mais item, né? No caso eu quase morri agora. Mas eu tenho uma regen. Então, o que eu faço? Eu vou comer. Boa. Isso aí. Tem mais um cara aqui. O cara tá meio perdido, velho. Eu não sei se esse cara quer um auxílio, alguma coisa. Vou dar uma zovada nele. Aí eu fingi que acabou. Aí, acabou. Aí, que legal. Fechada. Fechada. Não, não, não. Não, não. Dá licença, cara. Eu tô mó brincando aqui com o maluco. O cara chega ali e mora na agressividade. Meu, vou tomar essa poção e eu vou correr pra cima. Corre pra abraço. Corre pra abraço. Corre pra abraço. Vem. 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 Vem que eu tô com poder. Vem que eu tô com poder. Vem que eu tô com poder. Me respeita, fi. Eu tomo na hora certa o negócio. GG. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece o seu like aí embaixo. E lembrando que esse daí é um vídeo de textura. Então, apoia aí deixando o seu like. E me manda uma textura aqui no link da descrição, beleza, galera? Não esquece também que a Overmiss é a minha loja de Minecraft original. Caso você queira um Reddit ou Minecraft original. Uma capa Adoptify. Nessa é o primeiro link da descrição. Me segue nas redes sociais que estão todas aí embaixo também, beleza? Lá eu sempre aviso quando eu vou postar vídeo, coisa assim. Aviso também sobre atualizações do canal, atualizações sobre mim, onde é que eu tô e tal. Pra você me ver aí, falar comigo e etc. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.